Esta é uma imagem única. Dos três líderes partidários, apenas um se mantém em funções desde sexta-feira. O primeiro-ministro David Cameron. As eleições do dia 7 de maio produziram resultados inesperados. A vitória dos conservadores em Inglaterra e dos independentistas na Escócia reconfigurou o Parlamento do Reino Unido. Este é o momento para que outra pessoa assume a liderança do Partido Trabalhista. Eu apresento a minha demissão com efeito após a cerimónia de celebração do Dia da Vitória. Eu assumo as minhas responsabilidades e, por isso, anuncio a minha demissão enquanto líder dos liberais democratas. Vou escrever uma carta dentro de momentos para apresentar a minha demissão da liderança do Partido da Independência do Reino Unido. O primeiro-ministro conquistou a maioria absoluta e pode finalmente governar sozinho. Mas a tarefa não será fácil. Primeiro tem de resolver a questão europeia. Cameron vai convocar, como prometido, um referendo para que os britânicos se pronunciem sobre a continuidade do país na União Europeia. Sim, nós vamos convocar um referendo sobre o nosso futuro na Europa. Enquanto levamos a cabo esta tarefa vital, temos de nos assegurar que unimos o país. Nós vamos governar como partido de uma nação, de um Reino Unido. Apesar da maioria absoluta, o país nunca esteve tão desunido. Afinal, o argumento dos conservadores eurocéticos é válido para os independentistas croceses. Além de que estes são de esquerda e europeístas, quanto ao primeiro passo do primeiro-ministro, aceitam-se apostas à boa maneira britânica. Uma das primeiras coisas que vai fazer é definir os termos do referendo e aprovar o decreto respectivo. Cameron vai querer avançar rapidamente para ter tempo para negociar com a Europa e porque vai ser mais fácil agora quando os libidems e os trabalhistas buscam novas lideranças. David Cameron tem cinco anos pela frente para deixar uma marca no país. Resta saber se vai deixar o Reino mais unido ou se o país se vai desagregar. Uma coisa, no entanto, é certa. O primeiro-ministro já afirmou que este será o seu último mandato no número 10 de Downing Street.